E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation. Mais um jogo para fazer teste final de semana, hein? Esse é o Verdun. Vamos lá? É mentira! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui na página da Playstation Store, né? Não me diga! O Verdun, né? Vamos ver a especificação aqui do jogo. Vamos lá? Aqui, Verdun. Jogabilidade realista na WW1. FPS tático baseado em equipe. Guerra de Trincheiras... De Trincheiras... Porra, pelo amor! Guerra de Trincheiras real. Ambiente autêntico da Primeira Guerra Mundial, né? WW1. Console Crossplay, suportável, né? Bacana, hein? Dá para jogar com qualquer plataforma. É isso aí! É... O valor dele aqui é R$104,90. Tô foda! Final de semana dá para jogar gratuito ele, né? E tem uma recomendação aqui. Todo dia tem uma merda... Tem que ter a... Tem que ter a Multi... Tem que ter a Multiplay. Tem que ter a Plus para jogar Multiplay, beleza? Esse aí é o Verdun. Beleza? Se você gostou da dica aí para esse final de semana, ó... Dois jogão, hein? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Dois logôs.. 01ita Cépt96 01ita Internet 02 02